Posso segurar aqui? Pode, ele pode. Vou dar uma limpadinha, tá? Fica até vermelho mesmo. Sim, tá bem vermelho, bem formado. Eu vou cauterizar aqui, tá? Vai dar uma ardidinha, tá? Mas isso depois, né? Não, agora. Antes de mexer, porque senão sangra. Aí não dá pra ver direito o procedimento, tá? Aí ele já dá até uma anestesiada, porque ele cauteriza a terminação nervosa, né? Sim. Tá bem. Dá uma ardidinha, fica uns dois minutinhos ardendo, tá? Tá. Quer ver, ó, que branquinho que já ficou? Arde, né? Sim. Olha ali que branquinho que fica, tá vendo? Como cauteriza rapidinho. Ai, ai, ai. É, arde um pouquinho. Já vai passar, tá? Ó, ele já desincha um pouquinho também. E aí. Arrindinho, né? Sim. Pois acostuma... Eu vou suar essa tua coisa que tô dentro. Não tem problema. Sou muito dentro. Olha que branquinho que ficou, tá vendo? Tá. Olha ali, ó. Rapidinho. Já vai passar, tá? Ó, como já desinchou ali na lateral. Uhum. Vê? Tu cortou com o que aqui? Com o alicate? Com o cortador. Uhum. Mas eu fiz uma cagada. Uhum. Tava limpo o cortador? Olha, eu não esterilizo, né? Não sei. Não tinha peluja em nada? Provavelmente não. Não, Fê. Não, tá. Porque inflamou bem, né? Ficou bem devagarinho, tá? Já cortei uma boa parte aqui. Vai sentir a pressãozinha, tá? Ó, já foi metadinha. É, eu faço mais drama do que realmente é. Não, mas é, tá sensível mesmo. Eu resisto bem a isso. Uhum. Ó, já foi até aqui na metade, ó. Tá. Aqui tu vai sentir um pouquinho mais porque ele tá perto do machucado, tá? É, é isso. Mas eu vou bem devagarinho. Pode ficar tranquilo que eu não vou cortar de uma vez não, tá? Puxa pelo nariz e solta pela boca. Importância, importância. Relaxa o dedinho. Isso. Quer parar um pouquinho? Não. Não? Eu fico meio agoniada. É, ao invés de ficar no celular, fica ali olhando. Não, não. Tem que olhar. Acho que é pior. Eu só vou empurrar agora um pouquinho pra eu dar uma olhadinha, tá? Relaxa o dedinho, por favor. Não vou cortar, tá? Só vou empurrar. Só pra ir soltando, tá? Bem devagarinho. Aí. Importar mais um pouquinho, tá? Tudo certo, Lu? Tô vivo. Vou puxar um pouquinho pra cima. Não vou arrancar, tá? Só vou ir soltando devagarinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa é só me avisar. Só vou puxando devagarinho, tá? Não vou forçar nada. Eu sei que tá tudo ridinho. Tá lá dentro do dedo, ó. Tamanho da ponta. Pois é, esse é um caso muito sério, assim. Não, mas é por causa da tua sensibilidade, tá? Não, mas é porque eu digo, as que eu vejo geralmente estão muito mais feias que isso aí. É que eu cauterizei, né? Não, mas tipo, os casos que aparecem assim, no Instagram, assim, no dedo, muito feio, sabe? Não que não tá bonito, né? Não, é que tá cauterizado, na verdade, porque ele tá bem machucado, tá? Relaxa o dedinho. Isso. É porque eu cauterizei, por isso que não aparece machucado. Mas ele tá bem machucado, tá? Vagarinho, tá? Só tô soltando, tá bom? Tá bom? Olha, tá quase solta, tá vendo? Igual um dentinho molho, ó. Não vou puxar, só vou soltando, tá? Tá. Aí. Quase tudo pra fora, viu? Relaxa. Solta o dedinho. Isso. Pronto. Acabou? Acabou. Medroso. Olha o tamanho da ponta aqui, ó. Tá vendo? Enorme aqui, ó. Foi cortado aqui, tá vendo? E ficou tudo isso aqui ali dentro, ó. Vai pra dentro. Tá lisinha, tá? Uhum. Tá lisinha, tá? Bem cicatrizadinha, hein? Down, tá? Tchau. Obrigado. Dói mais alguma coisa aqui? Sente alguma coisa? Não? Não. Não.